Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo Meu dente tá sujo Aqui no... Que eu vou ir no cabeleireiro Minha mãe Vou ir no cabeleireiro alisar o cabelo de novo, né gente? Porque Quem não sabe, quem acompanhou Não funcionou Esse aqui é meu cabelo de agora Tudo bem Gente O cabelo dela está assim Pira, deixa eu tirar a foto Gente Hoje eu tô gravando um vlog aqui Com surpresa pra Valentina Que ela passou na dança E vou gravar depois que ela tiver feito o cabelo aqui Então fica ligada aqui no vídeo hoje Ela passou na dança do Conect lá na cabana, que é a igreja que a gente vai E ela não sabe E eu vou gravar Dia de mudar o cabelo da Valentina Hora de levar Vire aqui Vire aqui Olha que maravilhosa Não vai lá sentar, acabou a bateria Que linda Gente Gente, a gente veio aqui pro lado de fora É porque a gente tá muito cheiro lá dentro E eu tô muito feliz Gente O cheiro tá forte, ó Gente Olha esse lugar que lindo Eu amei, ó Mãe, quando chega calor? Como que você vai prendendo o cabelo? Esse corte não prende Esse cotoquinho 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 Voltando Voltando Eu vi a ponta do teu cabelo aqui assim Eu achei que você tinha feito franja Tchau, tchau, tchau Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Devagarzinho Eu vou cantar Eu vou cantar Continuamos aqui Com a cantora E com a Valentina A Valentina está morrendo de sono O banheiro. Quem é que ela tá aparecendo? Ela tá aparecendo uma lenda de banho. Ela tá assim. Ela tá aparecendo também. Tá assim, né? Ai, que amor. Hoje também foi um dia muito especial. Porque eu descobri uma notícia que eu passei na dança da igreja. Que, tipo assim, eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora. Vai ficar na tela pra vocês verem, gente. Porque, sério, eu fiquei muito animada. Foi muito especial. Gente, meu cabelo que lindo. Meu Deus. Cabelo, gente. Socorro. Eu sou linda, né? Tchau. Vamos terminar o vídeo que eu soube. Ai, eu sou muito linda, né? Sim. Ai, é verdade. Vem com o meu bebezinho. Não, pera aí, pera aí. Esse vídeo não é pro YouTube. É pro TikTok? Não é pro TikTok. É pra vida. É pra vida. Você passou na dança. Sério? Sério. Sério? Sério. Sério. Eu passei na dança. Sério? 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 Mano, pega a mensagem. tenham gostado, se gostou já deixa o like se inscreva no canal e tchau, tchau